Depois de protagonizar a capa da Casma Palatom, a modelo Plus Size Tess Hallyday foi alvo de várias críticas. Decidiu responder com um vídeo seu a comer bolo. As pessoas que pensam que estou a glorificar a obesidade estão a glorificar a estupidez. . Fortemente criticada por incentivar a obesidade através do seu trabalho, Tess Hallyday, que protagoniza um papo de banho à mais recente capa da Casma Palatom britânica, não se deixou intimidar. . Primeiro, mandou fazer um bolo com a capa da revista Indutiba na cobertura. Depois, fez um vídeo seu, e o seu time, a comer de forma absolutamente despreocupada. . Apatia 1 no Instagram, escreveu, as pessoas que pensam que estou a glorificar a obesidade estão a glorificar a estupidez. . Sou bastante gloriosa, apesar de tudo. Não lhe tem faltado críticos, é verdade, mas também são muitas as pessoas que tem vindo em sua defesa. . Entre elas, a editora da Casma Palatom, Fada Stoy, que esteve no programa do The Morning Britain para contrariar o próprio apresentador, e o Morgan, que considerou esta capa tão perigosa como celebrar modelos de tamanho zero. .